Vai chamar ela Denis e solta essa batida Na experiência ela desce com malícia Vai chamar ela Denis e solta essa batida Na experiência ela desce, desce e joga Ela se joga em cima e quica Experiente e ela sabe o que faz E quando cansa ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela se joga em cima e quica Experiente e ela sabe o que faz E quando cansa ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de ousadia, ela aprende E depois solta e não para Agora que cai em pina Toda gostosa, ela gosta de ousadia, ela aprende E depois solta e não para Agora que cai em pina Toda gostosa, maravilhosa Ela se joga em cima e quica Ela se joga em cima e quica Experiente e ela sabe o que faz E quando cansa ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela se joga em cima e quica Experiente e ela sabe o que faz E quando cansa ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de ousadia, ela aprende E depois solta e não para Agora que cai em pina Toda gostosa, ela gosta de ousadia Ela aprende e depois solta e não para Agora que cai em pina Toda gostosa, maravilhosa Ela se joga em cima e quica Experiente e ela sabe o que faz E quando cansa ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela se joga em cima e quica Experiente e ela sabe o que faz E quando cansa ela beija na boca Satisfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de ousadia, ela aprende E depois solta e não para Agora que cai em pina Toda gostosa, ela gosta de ousadia Ela aprende e depois solta e não para Agora que cai em pina Toda gostosa, maravilhosa Ela se joga em cima e quica 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 Quica, quica Vai chamar ela Denis e solta essa batida Na experiência ela desce com malícia Vai chamar ela Denis e solta essa batida Solta essa batida Que ela se joga em cima e quica Ela se joga em cima e quica Sovra, ela se rowe em cima e quica